No Vale do Jequitionha, na cidade de Capelinha, uma mulher de 37 anos, por pouco, não foi furada por golpes de faca. Ela foi salva graças a um vizinho que a ajudou a escapar. A suspeita de cometer essa tentativa de homicídio é a filha dela. A jovem de 18 anos queria que a mãe desse dinheiro para ela comprar drogas. A gente conversa sobre esse assunto novamente com a repórter Alessandra Garcia. Saulo, essa jovem de 18 anos, quando a mãe disse que não iria dar esse dinheiro para ela comprar as drogas, essa jovem então perdeu o controle total, ficou enfurecida, pegou uma faca e foi para cima da mãe tentando golpeá-la. E foi esse vizinho, quando a mãe pediu ajuda, socorro, foi esse vizinho que foi lá para ajudar a salvar essa vítima, que é uma mulher de 37 anos. É essa mulher que contou à polícia como tudo teria acontecido. Segundo ela, essa jovem, essa moça de 18 anos, na hora da tentativa de mobilização por parte desse homem, desse vizinho que foi ajudá-los, ajudá-la na verdade, essa jovem ainda mordeu no braço desse homem. A polícia foi acionada, fez a prisão, levou essa moça para a delegacia. Essas são as informações iniciais, Saulo.